Bom, Gás, inicialmente, parabéns por essa iniciativa, por esta reunião. E qual a sua avaliação? É uma avaliação muito positiva, em vários sentidos. Primeiro, pelo governo ter enviado esse projeto. A presidenta Dilma está decidida a realmente investir em ampliar a extensão rural integrada com a pesquisa no país e respeitando esse saber das pessoas, o saber popular, com gestão, com participação, esse processo da vida do extensionista com o agricultor e, obviamente, a necessidade do trabalho da tecnologia adequada a essa sustentabilidade social, ambiental, tecnológica, produtiva e de renda para as nossas famílias. Segundo, muito feliz porque eu fui designado redator. Quero dialogar com as entidades. E em terceiro lugar, por termos as entidades todas, das direções, das ematérias, da Esbraer, dos servidores, da Fazer, na presença assídua, de parlamentares e entidades da sociedade civil, que apresentaram emendas. Estão debatendo comigo as emendas e eu quero produzir um relatório que carregue, sem desconstituir o projeto inicial que nós parabenizamos pelo governo da presidenta Dilma, nós também incorporarmos e dialogarmos com esse debate que nós estamos realizando. São emendas no sentido de construir a melhoria dessa relação, qualificar o que nós precisamos para na terra. Então, eu fico muito feliz. Essa audiência pública mostrou o vigor das entidades e do governo, porque ambos compareceram para fazer o debate e isso só aumenta o meu desafio e a responsabilidade de agora concluir um belo relatório para o nosso país, que é o Brasil, que precisa de mais assistência técnica e extensão rural. Muito obrigado, deputado, e vamos aguardar os resultados.